E aí, galera! Estamos aqui novamente com novidades. Olha aqui, gente, olha, bacana! Descobri a Dr. Pepper, ou Dr. Pepper! Não sei como é que fala, né? Que o pessoal tem mania de dar uma reforçada no nome, mas Dr. Pepper, essa bebida é uma bebida energética, porém, eu não sei qual é a proposta deles, porque aqui só está aquela coisa assim de energia, de energia e tal, aquela coisa de, opa, toma aí, experimenta e tal, não aquela coisa arrojada, aquela coisa assim, aqui parece mais uma proposta, né, como aquele que está iniciando a atividade física, iniciando no consumo e tal, ó, toma essa daí, essa é bacana, pode pegar, é mais ou menos por aí a pegada, né? E aqui já vem dizendo que tem taurina, mas como nós já sabemos que o nosso próprio organismo fabrica a taurina, aqui tem taurina, só que muitas vezes as pessoas têm uma carência da taurina, né? E dar uma reforçada nunca é demais, tá? Mas enfim, pessoal, gostei da proposta, né? Achei bacana, é uma bebida de um fabricante que desde 1885 existe, pelo que eu saiba é uma marca americana, né? E eu vou aqui desvendar o mistério dessa bebida, como eu sempre faço com vocês, né? A diferença é que é o seguinte, gente, antes de iniciar, eu vou dizer pra vocês mais uma coisinha que é muito importante, cliquem no sininho, se inscrevam no canal e dê o like pra que nós possamos sempre manter aí os vídeos sempre chegando até vocês, tá bem? Pessoal, eu vou desvendar aqui o teor de açúcar, de gás, coloração, o olfato da gente, se chega legal, se é enjoativo, e se o paladar não fica aquele paladar, opa, é meio enjoativo ou não é e tal, e também dizer se a gente já sente a cafeína já começar a absorver e você começar a sentir algum efeito praticamente imediato, né? Porque tem bebida que é assim já, tá? Enfim, vamos ver qual é a dessa Dr. Pepper! Vamos lá! Dr. Pepper! Vamos lá! Nossa! Isso aqui parece uma Coca-Cola, gente! Olha isso! Parece uma Coca-Cola e o gás já se foi, ó! A espuma veio, subiu e desceu! Vamos ver o cheiro disso daqui! Gente, isso aqui tem um cheiro de conhaque com baunilha! Ou sei lá, seja lá o que for, se tiver cereja, conhaque, alguma coisa assim, eu já vou dizer pra vocês, hein? Já vou dizer! Eu não costumo tomar nada alcoólico, não tenho nada contra quem tome, mas misturar isso daqui com bebida alcoólica, jamais! Como eu sempre falo pra vocês no canal. Bom, mas vamos ver qual que é a dessa, né? Vamos lá! Vamos lá! Gente, agora eu já sei! Baunilha com cereja! Baunilha com cereja! É exatamente o sabor dessa bebida! Baunilha e cereja! Eu não acredito nisso! Eu não acredito que fizeram uma bebida dessa, com aquele impacto de que se fosse uma bebida tipo Coca-Cola, né? E tal, né? Com os ingredientes de bebida energética, mas não, meu! O gás já se foi, você quase nem sente mais o gás, já praticamente foi embora, não tem quase nada de açúcar, e tem muito aroma, muito aroma de baunilha com cereja, muito! Você sente até minha boca, eu tô sentindo, eu tô falando com vocês, e tô sentindo o cheiro, saindo da minha boca, o cheiro da baunilha com cereja! Acreditem! Mas é verdade, é verdade! Olha lá, vou tomar de novo! É exatamente isso! Baunilha com cereja! Olha, gente! A proposta daqui, eu acho que não combinou muito, não! Não combinou, meu! Bom, pelo menos no meu paladar, né? Não combinou! Parece que agora já não tem mais gás nenhum! Nenhum, gente! Eu boto aqui, ó! Vem! Só, acabou! Olha lá! Tá vendo? É, 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 é botar e não ter mais gás! Isso é coisa que se faz! Não é! Poxa! Tá certo que não é tão agradável muito gás! Mas também muito pouco! Não é uma bebida energética, né? É, outra coisa! É, o aroma é que não combinou! No meu ponto de vista, é, comentem aí o que vocês acham, se vocês já consumiram, é, e o que vocês acharam! E quem não consumiu, consuma e confira, gente! Confira porque realmente é isso que eu tô falando! É isso que eu tô falando! Não, não é das melhores! Não é! De jeito nenhum! É uma, uma marca famosa, conhecida, é, é, no mundo todo, né? Feita na América! Cara, era pra ser uma coisa de, de pegada inicial, é, de impacto bem bacana! Mas, meu, eu chegar a tomar uma bebida dessa, e você, põe a bebida no copo, e o gás vai embora, e você toma, tem gosto de baunilha com cereja? Não tem mais gás! Acabou! E o sabor enjoa, cara, é um sabor enjoativo! Realmente! Se você tomar, você não vai querer mais! Você tem que pegar outro sabor dessa daqui! Não tô dizendo que é ruim a bebida! Tô dizendo que a proposta, é, é, bom, no meu paladar, vai! Não é, não é, não foi muito bem aceito, não, gente! Mas, é, se é uma marca bem conceituada, aceita no mundo todo, é estranho de ter feito um negócio desse, cara! É muito estranho! Não foi a baunilha com cereja e ainda não tem, é, sumiu o gás de uma hora pra outra, não tem mais gás na bebida, e, e é meio enjoativo, e não tem muito gás, é muito açúcar, não tem quase nada de açúcar, você quase não sente, parece que injetaram as vitaminas e botem, encheram de aroma de cereja com baunilha! É incrível! Mas, enfim, galera, a minha nota que eu vou dar pra aqui, ah, até que a nota é bacana, é bonitinha e tal, eu sou colecionador, mas não é aquela que você fala assim, você vê ela na vitrine e vê uma outra que você já consumiu e gostou, talvez ela fique lá esperando um pouquinho, por quê? Porque é uma bebida que precisa melhorar, no padrão dela, né, mas, em contrapartida, dá pra consumir, quem gosta é um prato cheio, é um prato cheio, é verdade, aliás, um copo cheio, né, essa aqui é a verdade, enfim, galera, a minha nota pro produto é 4,5, 4,5, infelizmente, é o que eu achei, né, inscrevam aí, comentem aí no canal, falem um pouco mais sobre o produto e tal, não é por mal, gente, mas a gente tem que desvendar a verdade, cara, eu pelo menos não gostei como eu gostei de muitas, também teve muitas que eu dei uma média ali, 5,5, 6, 6,5 e tal, nunca foi tão baixo, chegou nos 4,5, né, estou aqui realmente impressionado, mas, enfim, gente, agradeço a atenção de vocês, é, peço que Deus abençoe vocês, um grande abraço, tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo, gente, até mais!